Fala pessoal, vamos para mais um vídeo de estudo aqui para nossa área VIP do EAD ShakeTrades www.shaketrades.com.br. Começar aqui com o mini índice, quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para pegar o material para inscritos no canal, que eu vou deixar na playlist aqui na descrição do vídeo, assista esses vídeos, quem você que é iniciante e está tendo tempo aí por enquanto para estar estudando, ou entra lá no EAD, nossa área VIP, a gente vai acompanhar no mercado todos os dias juntos, fazendo nossa grana. Vou começar aqui com o mini índice rapidinho aqui para vocês, o que a gente tem aqui no mini índice? A gente tem um preço aqui que pode trabalhar nessa consolidação aqui, pode trabalhar nessa consolidação aqui, trabalha aqui, pode cair aqui, voltar e ficar trabalhando nessa consolidação aqui, até buscar a linha de tendência, daí aqui a gente vai definir, a hora que ele chega por aqui mais ou menos, a gente vai definir se ele cai novamente por 65, ou se ele busca a tendência aqui, a gente já falado de que esse preço poderia chegar no 80 ainda essa semana, já chegou aqui no 76, né? Mas ele tem, né? Uma perspectiva aqui de talvez ele chegar aqui, talvez buscar, buscar esse 80 ou até mais, né? 80 e 400 aqui ou até mais aqui, né? Mais ou menos alguma coisa desse sentido. E isso se ele não romper esse ponto aqui, tá? Se ele não ficar rompendo esse ponto e ficar lateral aqui, ó, e ficar lateral aqui na... nessa consolidação. Então mais ou menos a gente vai seguindo com vocês nessa linha aí, tá? Na sala aí. Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar aqui consolidado no pullback aqui, né? E o que a gente pode ter nele aqui? Ele pode abrir guepado acima aqui, né? Trabalhar aqui nessa região, continuar subindo, tá? Continuar subindo, buscando esse ponto aqui, tá? Assim, esse ponto aqui. Ele pode voltar nesse ponto aqui, ó, trabalhar aqui nessa região, voltar nesse ponto, lateralizar aqui e, talvez buscar esse ponto e voltar a cair, tá? Voltar a cair. Quando eu cair aqui, a gente tem alvo no... a gente tem um alvo um pouco maior que isso aqui, ó. A gente tem alvo... Eu tenho um alvo no dólar aqui, ó, no swing trade, tá? Eu tenho um alvo no swing trade no dólar próximo desse ponto aqui, tá? Então, é... A gente vai aguardar aqui se ele segura nesse ponto e volta a consolidar ou se ele lateraliza aqui e fica testando aqui e volta, né? Trabalha até chegar no nosso alvo aqui. Pode ser que ele faça um movimento bem forte, tá? Pode ser que o dólar faça um movimento bem forte assim, ó, tá? E... Pra dar nosso... Pra dar nosso alvo ali, tá? De queda, tá? É possível. É possível um movimento forte do dólar aí, tá? Então, a gente vai aguardar aí. Vai seguir com ele, tá? Isso pra... A gente vai seguindo com ele aí. Pode ser semanal esse alvo aí. Pode ser que ele não desça essa semana, esse alvo aí. Vamos aguardar. Vamos ver se ele confirma isso aí. Por quê? Porque ele tá numa situação aqui meio complicada, assim, porque ele pode voltar a testar aqui. Voltar a testar esse ponto aqui. E buscar alta, tá? Voltar a testar esse ponto e buscar alta. Então, assim, ah, mas ele pode descer forte. Ele tá exatamente no ponto da decisão. Tá? Ele rompeu. Tá? Tem alvo grande. Tá? Tem alvo grande. Mas ele não confirma. Ele não confirma pra gente. A gente vai ter que andar com o preço aí, tá? É onde vai tirar bastante gente aí do... Do... Do trade, né? Graficamente aqui, é... Ele fica um mercado... Ele tá longo. Só que pra tomada de decisão ele fica ruim. Tá? Ele tá um mercado bem volátil. Só que pra tomada de decisão... É... Fazer, às vezes, esse pullbackzinho aqui. E voltar na alta aqui, tá? Voltar na alta aqui. Pra amanhã. Tá? Mas... É o que a gente fala. Pode abrir guepado. Testar. E cair. Tá? Pode abrir guepado ali. Testar. E cair. Nisso a gente vai observando os nossos pontos principais aqui. Vamos observar os nossos pontos principais. E seguir junto. Tá? Hoje foi bem legal. Hoje uma queda do dólar aqui esperada desde o dia... Se não me engano foi desde o dia 18 aqui. Onde a gente fez o... Tá fazendo o swing trade. Tá? Que deu entrada lá no 5,129. Se não me engano. 5,1... Eu acho que é isso. Que a gente deu entrada no swing trade pro alvo lá embaixo. É... O mercado deu uma queda muito grande aqui, ó. Tá? Aqui é onde ele poderia segurar e dar mais uma puxada. Acima. Ele simplesmente veio... E caiu. Caiu rompendo legal ali e veio embora. Tá? Essa volatilidade muito grande. O mercado andando quase 100 pontos aí. Andando 90 pontos. Tá? Bastante coisa. É... E... Temos que, logicamente, tomar cuidado com os stops, né? A gente deixa o pessoal bem alerta relacionado ao stop. Tá? O pessoal da sala e tudo mais. Relacionado a stop. Relacionado a essa dificuldade de... De... No mercado lateral aqui. Tomar decisão. Tá? Tá? Mercado... Uma coisa é o mercado tá lateralizado. Outra coisa é o mercado começar a querer entrar num ciclo de... De baixa, tá? Uma coisa é ele querer entrar num ciclo de baixa. Ou ficar lateral de uma forma macro aqui, tá? Então, vai dificultar um pouco aí vocês na decisão. Tá? Mas é... A gente vai acompanhando junto ali todos os dias ali. Buscando um... Um dinheiro aí no mercado. Tá? É... Ela é... Tem essa dificuldade aqui. Tem essa dificuldade aqui. Porque ele tá no pior... Pior ponto dele trabalhar, tá? É o pior... Pior ponto dele trabalhar aqui. Essa consolidaçãozinha aqui. Tá? Então, a hora que ele sair daqui... Beleza. A gente pode... Pode buscar uns... Uns alvos melhores. Mas a gente tem que... Esse ponto aqui vai atrapalhar um pouco vocês na decisão. Tá? Bem esse ponto aqui. É o ponto mais... É um pouco mais complicadinho assim pra vocês. Mais chatinho. Porque aqui, ó... Você às vezes tá querendo comprar aqui. Comprou legal. O preço cai. Daqui a pouco ele volta de uma vez. Tá? Então, isso aqui tira muito as pessoas que entram mal... Mal no trade. De acordo com o que eu apresento pra gente amanhã aqui. Tá? Não dá pra gente desenhar aqui... Ah, não. Mas ele vai fazer isso. Ele vai... Não porque ele tá consolidado, tá? Não porque ele tá consolidado. E ainda tá dando situação de alta. Ele pode, logicamente, lateralizar. Tirar você. E ganhar uma alta. Ou ele abre aqui acima e só cai. De novo. Isso mata o cara. Quando ele abre acima do ponto aqui. Geralmente você tem alguma coisa que você tá pisada. Em que você vai que só compra... Ah, não. Abriu acima, eu vou comprar. E o negócio só cai. Isso aqui mata sempre o trade. Tá? Isso aqui é uma situação que mata o trade. Observe isso aí. É... Situação de filho operacional. Porque você não tá vendo... A referência sua. Melhor, né? E... Aí você acaba fazendo... Tomando decisões precipitadas. De acordo com o que você tá vendo no momento. E não tá vendo o contexto geral. Tá bom? É difícil, cara. Falar pra vocês. Esse ponto aí é pro iniciante. Eu falo sempre baseado no iniciante, tá? É muito difícil pra ele tomar decisão. Tá? Que ele não fica... Ele não fica... Tão direcional. Tá? Igual o pessoal só acha que o supermercado tem que só comprar ou só vender. Isso aí ele é a ponta da... Ele é a ponta de uma consolidação, né? Ele é a ponta de uma consolidação. Então, ele pode ficar lateralizando aqui e cair forte. Pode ficar lateralizando aqui e voltar novamente no topo. Tá? Então, ele é a ponta de uma consolidação. Então, ele oscila bastante aqui. Tá? Então, vamos observar isso aí junto. E... Desenvolver esse mercado aí da melhor forma. Tirar o nosso todos os dias. Tá? Galera que tá entrando aí, assistam os vídeos primeiro aí. Tá? O nosso gerenciamento e tudo mais. E vamos pra cima. Vamos estudar. Vamos estudar. Fazer nosso dinheiro. E... Seguir a risca e todas as... As guias, né? Pra gente chegar o mais rápido possível a... A fazer nosso dinheiro consistente. Tá bom? Valeu, pessoal. Abraço. Deixa o like. Entra no grupo. E tá na descrição do vídeo. Nosso grupo Telegram. Nosso material lá. Bastante material pra você estudar. E vamos pra cima. Tá bom? É a gente que vai... Sempre é a gente que vai buscar salvar o negócio, cara. Só que... Outro tipo de... Outro tipo de... De situação aí. O empregado. O autônomo aí. Tá... Nessa situação difícil aí. São os que mais sofrem, infelizmente. Tá bom, pessoal? Um abraço e... Tamo junto aí. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto